Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gostaria de mostrar hoje essa moça. Ela é número 5, sendo que ela não veio gravado esse número, dizendo que é 5. Geralmente eles botam o número aqui de lado ou aqui na frente. Mas eles não colocaram, não tem gravado, eu já olhei e ela não tem. Ela é removível, ela gira, isso aqui você folga, tem um de um lado, outro do outro, que você folga e ele mexe, ele gira. Essa base dela é giratória, essa base aqui, essa base é giratória, tá? Você pode rodar ela para um lado, para um lado, para o outro, que ela mexe. Agora, eu comprei como 5, o número 5, sendo que eu achei pequeno. Eu até já tinha visto outro vídeo de uma pessoa no YouTube, que ele disse que achou pequeno. Ela veio, ela veio nessa caixa, eu vou mostrar para você, ela veio nessa caixa, tá? Aqui vem a descrição, né, dela. E aqui tem 5.7, aqui tem 5.5 kg, né? Eu achei que ela fosse um pouquinho maior, mas esse tamanho da abertura dela, dessa abertura dela aqui, é razoável. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Aqui está fechando, peraí. Eu vou abrir, vou ter um pano aqui, porque ela é pesada. E ela não está com um parafuso, tem um parafuso aqui, outro aqui desse lado e outro aqui, são três parafusos. Também não veio parafuso, tá? Eu vou abrir para mostrar para vocês. Até onde ela chega, né? Até aqui, ela prende esse pedaço de madeira. Ó, fica folgada ainda. Tá vendo? E ela fica folgada. Ó, que foi até o pedaço do pé da madeira, que eu cortei no outro vídeo, tá? Mostrando a multiferramenta, o selante, né? A gente usou ela e eu cortei esse pedaço do pé. Que foi esse lado aqui, ó. Ficou bem reto. Aí eu vou abrir mais, para vocês verem que ela pega uma madeira também mais larga. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Essa madeira aqui, ó. Vê a largura dela? Vou botar ela assim para vocês verem. Essa largura, vou botar assim. Ó, deu passada. Vou prender ela aqui. Ela fica bamba, porque está sem o parafosso, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que ela fica. Fica largo, né? Fica sobra ainda, ó. Fica sobra dos dois lados. Um lado, do outro, da sobra. Então, ela tem uma largura razoável, né? Não é igual a uma das maiores que eu vi. Porque eu já vi uma dessa, que é número 5. E ela abre um pouco mais. Essa daqui, para o que eu vou fazer, eu acho que dá para usar. Olha aqui, olha aqui, ó. Ó, quer saber, ó. Ela tem espaço, né? Espaço. Espaço considerável, né? Agora. Ela não veio com os parafusos. Aqui também roda. Essa coisinha. Ela vai com um do lado, outro do outro. Esse aqui e esse aqui. Você pode... Olha lá. Quando você roda, aí ela prende a base. Se você não quiser rodar a base, ela fica presa. Ó, não roda mais. Aqui, essa aqui, ó. A base. Ela não gira. Agora, se você folgar aqui e aqui, desse lado, aí ela gira, tá? E tem essa parte aqui, que você pode usar também, né? Para bater. Para usar, para bater alguma coisa. Você pode usar. A única coisa que foi chato, quando eu comprei essa moça, foi a loja. Que ela não... Não me formava o rastreio. Eu só não vou falar o nome da loja, tá? E o zap dela era falho. Porque eu mandei uma pergunta de noite. Aí, no outro dia, quando eu fui olhar, eles falaram que a loja abre às oito horas, horário de atendimento. Então, isso é muito chato. Eu achei chato. Por quê? Porque eu sei disso, que a loja física abre aquela hora. Então, eles é que deveriam me responder de forma... Me informe a numeração do pedido, o número do CPF. E aí, falar comigo gentilmente e dizer que vai me dar retorno. Sendo que não me deram retorno, acharam ruim a minha... a minha... pergunta sobre o pedido. Então, eu não tive resposta pelo zap. Então, achei falho isso aí deles. É... Terminou, tenho que ligar pra lá. Eles demoram a atender. E aí, depois de duas, três atendentes, aí foi que uma delas falaram, mas senhora, não lhe deram o número do rastreio, do pedido. Do pedido eu já tinha, do rastreio. Aí eu disse, não, não me deram. Então, aí foi que ela nem passou o número porque eu quis cancelar o pedido. Sendo que foi naquela greve do correio que a gente até entende que as coisas atrasaram. Mas, eu acho que o rastreio era pra eles ter me dado. Porque aí, eu tava mais o quê? É... segura, né? De que o... a... a... a ferramenta ia chegar. Sendo que aí, eu... fiquei chateada. Aí, pedi o cancelamento, sendo que, quando acabou, o grado do correio, chegou. Ela chegou. Então, aí, se resolveu tudo direitinho. Desculpa, eu adito a gente. E era isso que eu queria informar pra vocês. Eu não quero falar o nome da loja, mas a moça, ela é uma ferramenta boa, né? Quando você quer botar alguma coisa pra trabalhar, é... fazer... é... botar alguma coisa pra trabalhar e conseguir serrar ou fazer qualquer colagem também, porque ela, como ela aprende, aí ela fixa melhor a cola. então, isso é importante pra quem quer fazer os seus trabalhos. Eu quero fazer alguns trabalhos e era importante que eu comprasse ela, né? E aí, deu tudo certo. Vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui, pega os parafusos, aqui do lado, como eu já disse, tem uma aqui, e dois desse lado, tá? Então, ela fica bem presa. Esse cabinho, né? O gelo. O gelo. Vou botar esse pano aqui pra não arranhar a bancadinha. Então, é isso. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês o tamanho dela e como ela funciona. Tá? Então, desde já, agradeço a atenção de vocês, o tempo. Falei sobre essa loja porque também eu me chateei com ela, eu abri um protocolo de reclamação, né? e aí pra ver o que acontece com outras pessoas, né? Não sei se está acontecendo com outras pessoas, mas aí eu deixei lá pra eles resolverem. E quando eu abri o protocolo, nem falei o nome dos atendentes do zap, nem nada. Deixei pra ele lá porque eles é que tem que ver o funcionário que coloca, né? E as mensagens que mandam também, porque teve uma mensagem que era com gíria. Eu não me lembro mais das palavras, mas eu acho que não é. Pra uma empresa, eu acho que não pega bem, mas aí é cada, cada empresa tem o seu tipo de critério, né? Como vai trabalhar. Então, eu só deixei a minha observação lá pra eles. Eu vou dizer que eu decido lá. Então, gente, esse vídeo foi pra mostrar a moça, né? Como é que ela é? Não é tão grande. Deu pra ver perfeitamente. Esses paninhos que eu botei aqui é pra ela não descer porque não está parafusada, tá? Ela está sem o parafuso aqui, ó. Porque ela não vai ficar aqui. Eu vou botar ela na bancada. Então, ela não está parafusada. Olha aqui também, ó. Aqui um folhinho, aqui um outro. Vou botar o parafuso. Então, é isso. Tenho todos uma boa noite. Estou gravando a noite. Mas, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, tá? Pra quem for assistir outro horário. Tchau e até a próxima. e aí, Tchau, tchau.